A CIDADE NO BRASIL Sai de frente, Ninho. Sai, sai, sai. Quanto tempo. Ô, quem tá aí? Tio, eu escuto o avanjo dos carros. Pergunte a ele se ele tá preparado. Será que estamos nos transformando em máquina? Não há retorno pra essa evolução. Agora ele é o... Carro-rei. Carro-alú e o... Não tem como fazer nós outros, não? Poste. Segue. Não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Justiça! Seremos amados e respeitados. Nós somos uma família boa. Somos uma família! Não, 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 não! Suas bestas reviverão... Nos... Kinks! Carro! Se eu pudesse falar com eles... Carro-alú e o... 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 Obrigado.